Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edi Cleia, sou professora de matemática e hoje vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre potenciação. Potenciação. O resultado de uma potenciação é obtido pelo produto de fatores iguais e a sua representação é dada por a elevada n que é igual a a vezes a vezes a vezes a e assim sucessivamente. Ali nós temos n fatores sendo multiplicados, a eu chamo de base, n eu chamo de expoente, a vezes a vezes a eu chamo de produto de n fatores iguais que gera como resultado a potência. Para melhor compreender acompanhe os exemplos. Exemplo 1, 2 elevado a 3 ou 2 ao cubo como chamamos também, é 2 vezes 2 vezes 2 que é igual a 8. Observe que ali em 2 elevado a 3 nós multiplicamos o 2 por ele mesmo 3 vezes. 2 é a base, 3 o expoente, 2 vezes 2 vezes 2 é o produto de fatores e 8 a potência. Como o expoente é 3 tivemos que repetir a base que é 2 3 vezes em um produto. Exemplo 2, 5 elevado a 4 potência é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 que é igual a 625. 5 é a base, 4 é o expoente, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, produto de fatores e 625 é a potência. Como o expoente é 4 tivemos que repetir a base que é 5, 4 vezes em um produto. Exemplo 3, 10 elevado a 2 ou 10 ao quadrado como chamamos também, é 10 vezes 10 que é igual a 100. 10 é a base, 2 o produto, 2 é o expoente, 10 vezes 10, produto de fatores e 100 a potência. Como o expoente é 2 tivemos que repetir a base que é 10 duas vezes em um produto. Tipos de potenciação, base real e expoente inteiro. Quando o expoente é inteiro significa que ele pode possuir um número negativo ou positivo. O expoente positivo, quando a base for um número real e o expoente for positivo, obteremos a potência efetuando o produto dos fatores. Acompanhe alguns exemplos. 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. 0,3 elevado ao cubo é igual a 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, que é igual a 0,027. 1,5 elevado ao quadrado é igual a 0,5 vezes 0,5, que é igual a, nós multiplicamos ali os numeradores, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, nós temos 1,4. Expoente igual a 1. Quando o expoente for igual a 1 positivo, a potência será o próprio número da base. Veja os exemplos. A elevado a 1 é igual a A. 2 elevado a 1 é igual a 2. 4 elevado a 1 é igual a 4. 100 elevado a 1 é igual a 100. Expoente igual a 0. Se o expoente for 0, a resposta referente à potência será sempre 1. Acompanhe os exemplos. A elevado a 0 é igual a 1. 1.000 elevado a 0 é igual a 1. 25 elevado a 0 é igual a 1. Expoente negativo. Se o expoente é negativo, devemos fazer o inverso do número, que é trocar o numerador com o denominador, para o expoente passar a ser positivo. Observe alguns exemplos. 0,3 elevado a menos 3. Nós sabemos que 0,3 é uma fração, posso representar por fração, 3 décimos. Então, nós vamos elevar ali a menos 3, essa fração, 3 décimos, que é igual. Agora, nós vamos inverter. Vamos colocar o denominador no numerador e o numerador vai para o denominador. E nós vamos elevar os dois à potência 3. Isso é igual a 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, sobre 3 elevado a 3 é 3 vezes 3, vezes 3. Isso é igual a 1.000 sobre 27, que é igual a 37,037. 2 elevado a menos 2. Nós sabemos que todo número, ele é uma fração, sobre 1. Então, vamos inverter. A fração vai ficar 1 sobre 2 e o 2 elevado a potência positiva, 2 positivo. Isso é igual a 1 sobre 2 vezes 2, que vai ser 1 sobre 4. Aqui nós temos 1,5 elevado a menos 2. O que nós vamos fazer? Vamos inverter. Quem é numerador passa a ser denominador para a potência ficar positiva. Então, nós vamos ter a fração 2 sobre 1 elevado a 2 positivo. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, sobre 1 elevado a 2, 1 vezes 1, que vai ser igual a 4 sobre 1. Nós sabemos que 4 sobre 1 é igual a 4. Exercitando, resolve e dê a nomenclatura. 4 ao quadrado é igual, vamos lá, 4 ao quadrado nós sabemos que vamos ter que fazer um produto e nós vamos repetir ali o 4 duas vezes. Então, vai ficar 4 vezes 4. Quanto é 4 vezes 4? 16. Vamos dar a nomenclatura. Quem é a base? A base é o 4. Quem é o expoente? O expoente é 2 e a potência 16. Exercitando 2. Transforma os produtos indicados em potência. Letra A, 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. Letra B, 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 5 elevado a 3. Letra C, 7 vezes 7 é igual a 7 elevado a 2. Letra D, 8 vezes 8, vezes 8, vezes 8, podemos ver ali que o 8 está se repetindo 4 vezes. Então, vai ser 8 elevado a 4. Na letra E, 1, o 1 está multiplicando por ele mesmo 7 vezes. Então, 1 elevado a 7ª potência. Exercitando 3. Escreva as potências com os números naturais e depois resolva. 0 elevado a 11ª potência. Nós temos 0 elevado a 10ª potência. E isso vai ser 0 vezes 0 vezes 0, 10 vezes. E nós sabemos que 0 vezes 0, nós teremos como resultado 0. 54 elevado a 1ª potência. 54 elevado a 1ª potência. Nós vimos que todo o número elevado a 1, nós vamos repetir a base. Então, 54 elevado a 1 é igual a 54. 16 elevado ao quadrado. 16 elevado a 2. É a mesma coisa que 16 vezes 16, que é igual a 256. D. 1 elevado a 20ª potência. Nós temos 1 elevado a 20. Nós sabemos que nós vamos repetir esse 1 aí, multiplicado por ele mesmo, 20 vezes. E 1 vezes 1 vezes 1 vai nos dar o resultado 1. Letra é 85 elevado a 0. 85 elevado a 0. Na propriedade da potenciação, nós temos que todo o número elevado a 0 é igual a 1. Então, 85 elevado a 0 é igual a 1. Situação problema 1. Em um estacionamento, há 4 automóveis. Em cada automóvel, há 4 rodas. E em cada roda, há 4 parafusos. Qual é o total de parafusos desses 4 automóveis juntos, né? Nós temos aí 4 automóveis em um estacionamento. Se nós temos 4 carros. Nesses 4 carros, nós temos 4 rodas. Para saber a quantidade de rodas, basta a gente multiplicar 4 vezes 4. E se nós sabemos que a quantidade de rodas, cada roda tem 4 parafusos baixos, nós multiplicarmos mais uma vez por 4. Sendo assim, nós temos aí uma potência. Nós estamos repetindo ali o 4, multiplicando 4 3 vezes. Então, nós vamos colocar a potência 4 elevada a 3. Isso é igual a 64. Logo, 64 é o total de parafusos desses 4 automóveis. Situação problema 2. Considere o seguinte problema. Com apenas 8 laranjeiras, formei o meu pomar. São grandes e formosas, bonitas de se olhar. Cada uma com 8 galhos. Cada galho com 8 ramos. Cada ramo com 8 frutas. Contando com paciência, o número de frutas encontrarei. E na forma de potência, eu escreverei. Vamos ali responder a letra A. É possível a representação da quantidade de frutas em uma forma de potência? Vamos lá. Nós temos 8 laranjeiras. Vamos colocar aqui o número 8. E em cada laranjeira tem 8 galhos. Então, vamos multiplicar por 8. Multiplicando por 8, saberemos quanto galhos teremos. E em cada galho, nós temos 8 ramos. Então, vamos multiplicar por 8 também. E em cada ramo, temos 8 frutas. Então, vamos multiplicar por 8 novamente. Isso é igual. Tem como a gente colocar em forma de potência? Tem sim, porque o 8 está se repetindo ali 4 vezes. Nós temos um produto de 8. Então, nós vamos colocar o 8 como base e elevado a 4ª potência. Letra B. Quantas laranjas existem no pomar? Quantas laranjas nós teremos no pomar? 8 elevado a 4 é igual a quanto? É igual a 4.096. Então, nós temos 4.096 laranjas no pomar. Situação problema 3. Manuel deu a cada uma das suas 6 amigas, 6 caixas de chocolates, de 6 chocolates cada. Quantos chocolates ele deu no total? Letra A, 18. Letra B, 36. Letra C, 42. Letra D, 216. Vamos lá calcular. Nós temos que ele deu para as suas 6 amigas. Então, são 6 amigas. Cada uma vai ganhar 6 caixas de chocolates. Então, vamos multiplicar por 6. E em cada caixa de chocolates nós temos 6 chocolates. Então, vamos multiplicar por 6 novamente. Isso é igual a 6 elevado a 3. Podemos ver que aí nós repetimos o número 6 na multiplicação 3 vezes. E 6 elevado a 3 é igual a 216. Então, cada uma ganhou 216 chocolates. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido bem o assunto. Se você quiser rever esta aula, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti